Olá galera aqui é da LJ Piscicultura pessoal pessoal vou estar mostrando aqui pessoal um pouco dos meus peixes que estão disponíveis para venda pessoal aqui ó temos esse scoop top aqui a tentar focar aí pessoal todos os machos aqui ó todos os disponíveis para venda pessoal sei que é lojista aí que vai querendo adquirir uns peixe Gulp para estar vendendo as cores dele são massa pessoal são cores variadas temos o Gulp azul Gulp verde toda a cor nós temos aqui aqui e temos a pularia também pessoal para tá vendendo quiser adquirir aí é só fazer o pedido de vocês aí na LJ Piscicultura aqui são os que estão disponíveis pessoal disponível para venda estão todos bem bonitos aqui também temos fêmea pessoal temos matrizes aqui também e aqui estão os alevinos que eu acabei de separar pessoal aqui também são que estão maiorzinho e nesse balde aqui temos os menores que eu não deixo junto para eles não competirem a ração mas tem Gulp aí aqui pessoal tem Gulp disponível e adquirir aí é só fazer o pedido de vocês na LJ Piscicultura pessoal e se gostaram do vídeo aí pessoal deixa aquele like se não for seguidor siga aí pessoal para dar aquela força e compartilhe pessoal ative o sininho para receber notificações e vamos que vamos meu povo se inscreva no canal e aí e aí e aí e aí e aí